Sabe o que é isso? Para-choque dianteiro da Hilux, modelo tubarão solto. A Hilux tem sempre o para-choque, claro, depois de um uso militar, esse para-choque dianteiro sempre afrouxa. Então vocês vão acompanhar agora a fixação, o serviço de fixação do para-choque dianteiro dessa Hilux incrivelmente cinza. Que não é a Hilux incrivelmente cinza, a versão 2022, afinal de contas aqui é um 2019, eu acredito. Muito bem, mas está aqui ele mesmo, o pai da biela. Dando aquele talento ali, ele vai desmontar a frente aqui, vocês vão acompanhar a fixação desse para-choque dianteiro. Mas para isso você tem que seguir esse vídeo até o final e vim comigo após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Aqui temos o Maralhão Dentão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do C9 do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Como vocês viram aí, guerreiros, revisão nessa Hilux incrivelmente cinza e vamos fazer fixação do para-choque. E vamos aproveitar e fazer uma limpeza no radiador, olha que interessante. Mas faz o seguinte, vamos começar um vídeo, como há muito tempo que a gente não começava, vamos começar com aquele gás! O gás! Fazia tempo que a gente começava com aquele gás, né, guerreiros? Então, a caminhonete já fez a revisão, já fez a revisão, né, que troca de óleo e filtro? Tá fazendo? Tá fazendo a revisão aqui, guerreiros. Isso, falta óleo do câmbio, tá no meio da revisão, beleza? Aí, guerreiros, olha o radiador. Deixa eu baixar ela aqui, o Alex tá com ela no ar aqui, ele vai tirar os pneus do dianteiro. Vamos tirar aqui, guerreiros. Olha o para-choque. Olha o para-choque. Olha aqui. Solto, 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 guerreiros. Absolutamente solto. Ó. Ó. E como eu disse para vocês, esse aqui é um tipo de uma febre dessa Hilux aqui. E essa aqui também, o modelo até 2015. A Hilux, o para-choque dianteiro faz isso aí. Vira e mexe e tem que mandar arrumar. Ó, o cliente já colocou o kit conforto nosso aqui, colocou conosco, beleza? Então, eu vou, o Alex vai tirar os pneus do dianteiro ali e vamos remover o para-choque do dianteiro. Aí a Hilux tem uma trava, tem duas travas aqui, um suporte que segurou o para-choque bem que é assim, ó, nessa posição mais ou menos aqui, assim, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui e aí vocês vão aprender. Nós vamos ver se ela está boa, se está ruim, você tem que trocar ela, beleza? E eu mostro para vocês a peça, enfim, beleza? A caminhonete está com... Essa caminhonete que eu busquei ela lá na casa do cliente, ela está com 109 mil. 109 mil. Aí, ó, 109 mil no 139 e ela é 2020, guerreiros, 2020, beleza? Está aqui o... A oeste dela. Já o cliente pediu para lavar. Ah, ô Juninho, a caminhonete está lavada, está vendo o batom dos pneus aqui? Você percebeu os batons no pneu? Então, foi lavada antes da revisão. E aí? Aí, guerreiros, faz o seguinte. Essa caminhonete foi lavada antes da revisão. É mais legal a caminhonete lavada assim, para vocês verem nos vídeos? Ou aquelas brutais? Hã? Qual que é mais legal? Eu vou falar para vocês, que eu digo que é mais legal. Ela está sujona. Aquela marca de... As suas cicatrizes. Da sua labuta. Entendeu? Eu prefiro. Mas tudo bem. Aqui a gente já acostumou, como eu falei para vocês. Não tem... Guerres, Guerres, Gloob, Gloob, não. A gente... Se o carro tem tempo, esse caminhonete vai ficar... Uma semana conosco. Foi lavada, está fazendo a revisão. Essa outra caminhonete aqui do lado, que tem o vídeo dela também, já é uma cabine simples. Não tem tempo. O que eu já digo, eu já queria esperar aqui. Eu falei, não pode ir para casa. Deixa aí. Quando estiver pronto, eu te ligo. Beleza, Guerreiros? Mas acho que tem o vídeo dela, depois eu não falo mais sobre isso aí. E aqui o Alex começou a desmontar ali, olha. O Fresh Neg e o Billy. O Billy, pai da Biela. Billy e Biela. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Vamos remover aqui, tem que soltar o chicote ali do famoso CBE, do farol de neblina, certo? Para remover o para-choque dianteiro. Remover o para-choque dianteiro, a gente consegue... A gente consegue fazer essa fixação. Tirar essa folga aí. E, aliás, vai ter óleo do câmbio também aqui, Guerreiros. Deixa eu ver. Trocar as transferências. Óleo do câmbio automático também. Óleo da direção. Como está com 10 mil, estou vendo a troca total de fluidos, beleza? Óleo de direção, diferencial, tudo. Já foi feita a parte de óleo do motor e filtro. Vamos ver essa outra parte, o que ainda falta para fazer aqui. E a gente continua agarrado na orelha desse vídeo aí. Beleza, Guerreiros? Acompanhando aqui o pai da Biela. Removendo o para-choque dianteiro. Você viu? Ele soltou os parafusos aqui, que já não eram muitos. E já está aqui... Ixi, ele está impossível o Billy. Olha, arrancou já. Chega a demorar um pouco, Guerreiros. Olha aí. Já removeu aqui o bichão, ó. Olha o Billy. Ih, esse Billy é o... É o Billy. Pai da Biela. Está arrancando. Está desbuhando o bicho aqui, Guerreiros. Nota 10, né? Estou fazendo aquela... Aquela avaliação da caminhonete por baixo aqui. É legal fazer os vídeos que eu também já ajudo na revisão. A gente olha aqui, vê alguma peça e... Olha aí. O para-choque nasceu. E está na mão do Billy. Muito bem, Guerreiros. Olha aí. Agora, Guerreiros, aproveitando esse para-choque fora, além de fixar o para-choque, nós vamos fazer o quê? Vamos lavar o painel frontal do motor aqui. Vamos remover esse radiador. Lavar o radiador. Lavar esse painel frontal aqui. Para montar o radiador no lugar de volta. Vou botar um aditivo novo e tudo. Olha o suporte que segura. Esse aqui que eu falei para vocês. Esse aqui, olha. O Alex vai abaixar aqui. Vai fazer um exame. Vamos fazer uma avaliação. Para a gente ver se dá para aproveitar... Essa peça. Eu vou ter que trocar ela. Que sustenta aqui o para-choque sustentado ali. Sustentado aqui nas travessas. E tem um para-choque soberbo aqui, meus olhos. Apanhado no... Se fixar o para-choque. Gasta aqui dentro. Gasta aqui dentro, né? As tragunas. Ele vai remover fora a peça ligueira. Vamos fazer uma avaliação da... Aqui o radiador, olha. Olha o radiador. Esse aqui é o condensador. Olha, esse aqui é o intercúler da Hilux. O condensador de ar. E o radiador fica lá atrás. Vamos tirar fora para fazer a limpeza. Olha só, essa peça também. Enfim. Vamos focar esse serviço que vai ser focado nesse... Nesse reparo aqui. Na fixação do para-choque dianteiro da Hilux. Muito bem, guerreiros. Vejam só. O intercúler foi tirado. Esse aqui que está aí. Vocês estão olhando para ele. É o condensador do ar-condicionado, certo? Aí entre ele aqui, atrás dele é melhor. Atrás dele tem o radiador. Olha ele aqui. E também está sujo. Olha lá. Olha lá. O radiador. Portanto, a gente vai aproveitar aqui. Já desmontou a frente e tirou no para-choque. Vai tirar o radiador. O condensador de ar nós lavamos no lugar. Senão tem que dar carga de gás na caminhonete. Aí não precisa, certo? A gente lava no lugar, que ele tem acesso fácil. Para fazer isso, o radiador tira fora para lavar. E o restante faz no lugar. Beleza? Guerreiros, eu vou fazer um comentário aqui. Nós vamos colocar o aditivo guardal. Guerreiros, eu vou falar para vocês o seguinte. Depois que eu adotei o aditivo guardal para essas caminhonetes, acabou aquele negócio de água, certo? Foi um tanto de água, X, Y, Z, 2%, 20%, 50%. Guerreiros, quando eu passei o ponto para uso, acabou os problemas aqui. Acabou o cliente reclamar que ficou sem cor. Acabou. Subir de acabou. Água desmineralizada, água potável, água com cloro, água sem cloro, água da fonte, bica das moças. Cara, coloquei o guardal pronto para uso e acabou. O carro está daqui, fica revisado, fica, mantém a cor, tem tudo. Pronto. Resolveu, gente. Aditivo de radiador, dica do Netão. Coloca o pronto para uso. Se for o guardal, então, aí você tem tudo de melhor. Beleza? Acabou. Então, ali vamos fazer a limpeza de radiador e aditivo novo, bardal, red pool. Olha aqui, falando nisso, olha aí. Está aqui, esses três tabões de bardal aqui, é tudo aditivo de radiador. Tudo aditivo de radiador. E aqui está o da Repsol. Agora, imagina se esse da Repsol fosse igual aquele de 60 litros, tricolor ali da Repsol, sabe? Imagina se fosse, seria o tabão mais disputado do mundo. Ninguém ia fazer churrasqueira com ele, né? E tem os teus de bardal também, esse preto e amarelo aí, ó. Sensacional, não é isso? E, ó, o da Repsol, ele tricolor só de 60 litros, até 60 litros aqui, ó. Esse na bolsa de fita, tem fila de espera para ele, tem fila de espera. Sensacional, né? Então, aí, segredos. Vamos continuar nessa revisão aqui. É revisão, mas fixar para choque dianteiro. Muito bem, guerreiros. Está aqui a Hilux, com a frente desmontada, ou melhor, semi-desmontada, não é mesmo? A partir de agora, a gente já começa a fazer a lavagem do painel frontal, aqui do motor. Estão vendo? Olha só, olha isso aqui, ó. E isso aqui, ó, não passa ar aqui. Não vai refrigerar nada aqui, ó. Olha só a grossura que estava essa parede aqui. Olha aqui. Olha aí. A famosa sementeira, está vendo? Ó. E o radiador está aqui, ó. Olha como é que o radiador sai. Então, olha ele aí. Vai ser largo. Olha só como é que estava. Olha isso. Olha aqui. Então, essa sementeira vai se depositando no radiador, vai se depositando no condensador. E daqui a pouco, aí um pouco, não passa mais área, que a gente começa a a aquecer. Entendeu? Começa a aquecer. Por isso, portanto, Hilux 110 mil. Vamos fazer essa revisão em tudo aqui, guerreira. Essa parte de arrefecimento, troca de fluidos. E tudo, beleza? Olha lá, Fasnag tirando da sementeira primeiro, ó. Com a mão. Está vendo? Ó, tira ali com a mão grosso. Olha lá. Vai caindo ali nas vasilhas, nas bandejas. Sensacional, né? E agora começa a lavagem, propriamente dita, do painel frontal. Show de bola, guerreiros? Serviço top gun. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Tudo limpinho. Todo limpo. Olha aí. Que beleza. Todo limpo. Está vendo? Radiador. Olha onde se furia. Limpinho. Montando tudo aqui, Guerreiros, olha aí Voltando tudo pro lugar Olha o suporte ali da fechadora Também Tá vendo? Lavadinho Olha o reservatório do radiador Que beleza, hein, Guerreiros? Olha só Limpinho, lavou Show de bola, né? Os difusores da dianteira ali, ó Que fazem A corrente de ar circular ali Nota 10, né? Nota 10, Guerreiros E claro, vai ter aqui a A fixação do para-choque Vai ser no final Aí onde vem a quebrada, a gente usa a veda-choque Vai dar pra aproveitar o suporte aqui, Alex? Ou vai ter que botar no... Não, beleza, show de bola Sensacional, Guerreiros Uma Hilux incrivelmente cinza Nossa, olha Essas Hilux cinzas são top, hein? Sensacionais Sensacionais O apresentador Mig Estava pintando Muito bem, Guerreiros Olha aqui o número Suporte Bumper Side Dianteiro, né? É ferro de dianteiro, gente Front Toyota Taihatsu Engineering Manufacturing Corporation Limitado Tailand 5216 0K 180 É o suporte do para-choque dianteiro, Guerreiros Esses dois aqui Esses dois aqui, ó Esses dois aqui, ó Certo? Colocamos novo aqui, Guerreiros Olha que beleza Não, olha aí Não Olha só agora Olha só Parafuso soberbo agora Tudo na soberbinha Olha aí Ó Fixando tudo, Guerreiros Olha aí Não, olha só isso aqui Olha só Ó Que diferença Que diferença Ninguém Vocês acompanharam aí Você viu de fixação do para-choque Tirou Lavou tudo Colocou de volta do lugar Bonito, né, Mig? E aí vamos prosseguir agora com a revisão Do caulho de câmbio E todos os outros serviços A seguir, beleza? E aqui tá ele mesmo Apresentador Mig Mig Minha tomada Já tá tomando? É isso aí, Guerreiros do BDA Calma e vou tirar uma foto É o filho que faz a biela Vai Faz like Faz Ih Faz a bielinha Conheço Uh, tá baixando esse carro E aí, ó Aí, ó Ele tá apertando aí Aí, ó Esse aí é o Bolex Vamos Daí é outra Tomada aí Bolex Aí, olha Deixa eu mostrar você agora Aí, ó Tomada do Mig, beleza? Tá E vou resumir com duas palavras Parabéns Olha aí, Guerreiros Olha como que ficou Style esse para-choque dianteiro Olha que Style Vai lá, Bili Mostra como é que tá firme aí, Bili Ó Ó Ó Ó Sensacional, hein Sensacional Sensacional Olha, que sensacional Beleza, Guerreiros? Beleza Aí, ó Apresentador Big Queria mostrar de frente Pra vocês verem Show de bola É isso aí Vou resumir em uma palavra Nota 10 Muito bem, Guerreiros Olha aí Drenando o óleo do câmbio Cento E Dez mil quilômetros rodados Olha lá Olha aqui, Guerreiros Vai ter água Solta o óleo aqui Deixa drenando até que fique só um fio de azeite ali Tem que trocar o filtro Tirar o cárter O imã Tem que limpar os imãs Que estão por cima do cárter E vai lavar esse cárter Olha como é que ele sai daí Vai lavar Pintar Trocar a junta Colocar de volta no lugar E começar a diálise do câmbio Beleza? É isso aí, Guerreiros Paga o para-choque Tá pronta Vamos partir pra essa parte agora De óleo de câmbio Olha aqui, Guerreiros Olha os transformes, hein Sensacional, hein Sensacional Muito bem, Guerreiros Olha aí Cárter removido E olha a sujeira Como eu sempre falo pra vocês Tá vendo essa borda em volta do imã aqui? Olha lá Isso é sujeira Isso é limar de ferro Olha aí Aqui Lá Tá vendo? Olha aqui mesmo Meu dedo Olha aí Olha a cor do óleo Aí lembrando que esse óleo É vermelhinho Uma groselha Então vocês já tem ideia Então com 110 mil Chegou nesse nível de contaminação aí 110 mil quilômetros rodados 109 alguma coisa Beleza? Agora eu vou fazer aquilo que eu falei pra vocês Guerreiros Olha o filtro no chão aqui Filtro Olha a quantidade de óleo que tem em cima do filtro Tá vendo? Se não troca o filtro Olha aí Tá aqui E aqui tá o A buchada do câmbio ABL Agora eu coloco o filtro novo E começa a diálise Nota 10, né? Aí eu vou soltar a diálise aqui na frente A diálise pela frente aqui no retorno E quando sair limpo Quando sair limpo Tá trocado Beleza? Muito bem, guerreiros Vamos começar aqui a primeira gorfada No óleo do câmbio, guerreiros Vamos lá ver Aí ele mesmo, o Billy Que ele sabe que eu tava lembrando aqui Essa camionete aqui Ela é de um filho de um seguidor do canal Um senhor que assiste a gente E ele chega aqui Garra na orelha Protocolo águia Revisão brutal, pai dele E eu falei Rapaz, sabe de uma coisa? Vamos fazer o seguinte Vai ser aqui Vai ser o vídeo de sabadão, guerreiros Sensacional Aí Aí a gente vai ser um vídeo de sabadão Beleza? Sensacional, não é isso? O Billy começou aqui já Já tá abastecendo Com o nosso automator Olha lá Automator Certo? A gente já pega uma caixa logo Uma caixa vem doze Então geralmente vai uma caixa Então já põe uma caixa aqui do lado Certo? Olha que beleza Vermelhinho Certo? E já coloca uma caixa E ali é o apresentador MIG E o Billy tava assim E olha como é que ficou O motor agora Ele foi montadinho Tudo certinho Nota dez, né? Então daqui a pouco, guerreiros Começa A gorfar Vai chegar um carro ali Eu vou lá atender E já volto aqui Beleza? Vamos lá, guerreiros Vamos acompanhar A primeira gorfada Do óleo do câmbio aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Olha lá, vinheta, segunda gorfada, tá vendo ali, segunda gorfada, a gente vai fazendo esse procedimento, olha a mangueira novinha do óleo novo, tem que sair daquela cor, quando esse óleo que tá saindo aqui do câmbio, sai daquela cor lá, tá trocado o óleo de câmbio, beleza? Então daqui a pouco a gente confere, show de bola. Olha lá, vamos com essa última gorfada, ó, e já tá ficando vermelhinho já, já tá começando a limpar, olha lá. E aí, guerreiros, é justamente isso aí que eu falei pra vocês, eu tava pensando aqui no vídeo de sabadão dessa semana, e eu tava falando, não, mas esse veículo aqui é do filho de um seguidor do canal, um suor. Gosta do canal, assiste e usa nossas, nossos bordões, né, outros nossos bordões, é revisão brutal, é revisão brutal, e aí eu falei não. Pra eles eu vou fazer o vídeo de sabadão, você sabe que o sabadão é o horário nobre desse canal, né, o vídeo de sabadão é de horário nobre. E vamos falar sério, né, guerreiros, olha só, uma ralhubus incrivelmente cinza, sensacional. E esse serviço de fixar o para-choque foi top, hein, foi top, guerreiros. Tô de bola? Então vamos fazer aqui uma agenda, vocês estão acompanhando o serviço todo, e daqui a pouco, o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao mecânico Mig. Muito bem, guerreiros, vamos para a última gorfada. Eu dei uma gorfada. Vai, Billy! Olha lá! Que beleza, olha só. Ó, olha o óleo que tá saindo aqui da banqueira e olha lá atrás. O óleo lá atrás, ó. Ó. Agora, guerreiros, tá 100% tocado, óleo do canto, 100%, olha aí. Olha aí, a gorfada. 100% tocado, filtro novo. Nota 10, guerreiros, nota 10. Olha lá. Aí você deixa sair até... Até completar o... É. O... 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 Aí! Aí! Tá vendo, guerreiros? Aí, fez o diálogo completa. E aí, guerreiros? Tem 3 litros aqui, ó. Foi uma caixa certinho pra essa troca aí. Teoricamente, é uma caixa certinho pra fazer essa troca. Vamos gastar se... Essa... Uma caixa, 12 litros. Beleza? Eu vou até ver no orçamento ali, quanto que tá pro cliente. Que geralmente a gente coloca 14 litros. Vamos ver aqui. Óleo de câmbio automático, ó. 15. Tá vendo, ó. 15 litros tá no orçamento, aprovado. Mas se vai só 12, a gente vai baixar ali na quantidade, tá? Ele vai pagar só 12 litros, beleza? Vai pagar só 12 litros. É, a gente sempre coloca 15, porque 14 é média. Mas umas camionetes vão mais, outras vão menos. Essa aqui, teoricamente, vai só 12. Então, será cobrado 12 litros dela. Show de bola, guerreiros? Guerreiros, ó. Motor funcionando. Veículo aquecido. Vamos ver. Conferiu o nível? Então, olha lá. Você vai conferindo o nível ali, ó. Você coloca o óleo. Certo? E acerta o nível agora. É isso que a gente chama de acertar o nível. Você acerta o nível. Olha lá. Tá vendo aí, ó. Fio de azeite. Saiu aí. Esse é o nível do óleo, ó. Pode fechar que tá no nível. É isso aí, ó. Nível do óleo do Campego da Relux. Motor ligado. Funcionando. Quente. O fio de azeite, desse maneira aí, tá no nível. Beleza? E, claro, protocolar, guerreiros, ó. Cárter pintado, junta nova, tudo novo. Show de bola? É isso aí. Guerreiros, vamos começar agora a troca do fluxo da direção hidráulica. Olha só. O reservatório tá aqui. Aí o princípio de serviço é o mesmo do câmbio automático. A gente vai tirar o reservatório fora e lavar. Aqui da direção hidráulica. No câmbio, a gente tira o cárter, que é o reservatório. Tira o cárter e lava e coloca o filtro. Certo? Aqui a gente vai tirar o reservatório fora. Lavar o reservatório com água e depois com óleo. E fazer o mesmo procedimento de diálise. Vai abastecer aqui. Quando sai limpo no retorno, tá trocado. Olha aqui o óleo da direção pingando. Olha aí, ó. Olha como é que tá frio. Olha como é que tá frio. Vocês estão vendo? Então a gente vai fazer aqui agora esse serviço aqui. O princípio de trabalho é o mesmo. Beleza? Muito bem, guerreiros. Olha aí. Tá aqui o reservatório limpo, recebendo óleo novo. Certo? Olha esse. O óleo da direção é o Dexon 3. Certo? E esse aqui, ele é semissintético. Poucos Dexon 3 são semissintéticos. Certo? O do câmbio é o automático. Olha lá. O princípio é o mesmo, ó. Olha o óleo saindo. Aí, agora tá saindo. Olha a cor que tava, aquele preto lá. E olha o que tá saindo aqui, ó. Então o princípio de trabalho é o mesmo. Aí da direção, a diferença é que você faz com o motor desligado, tá? Senão a pressão vai ser muito grande. Você faz com o motor desligado. Tá lá, abastece o óleo novo. E faz essa diagem até que limpe todo o sistema. E é sempre interessante você ir um pouco mais, tá? Não espera se na primeira vez que sai limpo você para. Não. Você troca... Você passa um litro a mais ou dois que seja para limpar bem. Porque é um serviço para cinquenta mil quilômetros. Então você tem que fazer uma limpeza bem feita no sistema de direção. Olha lá. E claro, ó. Girando o volante, ó. De batente a batente, você extece o volante de batente a batente, ó. E vai jogando o olho fora. Você vai limpando de todo o sistema. E aqui tá ele mesmo. Tá dando a gorfinha. Beleza? Então é isso aí, ó. Nota 10, né, mig? Nota 10, guerreiros. Agora já deve estar trocado ali, guerreiros. Acabou de falar que vai trocar ali agora. Flash Neg. Revisão. Brutal aqui. Finalizando o serviço da Hilux incrivelmente cinza. Claro, com aquele capricho, guerreiros. Olha aí. Graxa azul, guerreiros. Olha aqui, beleza. Graxa azul no cardan. Graxa azul no cardan. Olho do câmbio trocado. Olho da direção. Olho os filtros do motor. E olha o peito de aça aí. Não, olha esse peito de aça aí. Lavado. Pintado. Colocado no lugar. Limpo, né? Que fica aquela sujeira acumulada em cima. Beleza, guerreiros? E claro, né? Aqui o para-choque tá firme. Que parece um palanque de arueira. Parece um palanque de arueira. Olha lá. Graxa azul passando geralzão ali, ó. Nota 10, hein? Nota 10, guerreiros. E assim... Tem um rapaz aqui. Miki, vai terminar o vídeo? Sim. E assim nós vamos começar agora o momento mais esperado da semana. Vamos esperar ele chegar aqui, ó. Ô, Duda, por que você vai ficar perto da caminheta? Porque é porque... É porque eu acho que... Eu não sei. Eu acho melhor ficar perto, não é melhor? Não, ué. Mas eu não vou te derrubar. Não? Você me deu um hipom agora aqui, foi? O que eu fiz isso? Vai encerrar o vídeo? Não, eu vou mostrar agora as perguntas da semana. Ele fica vindo fatiqueira. Vocês estão vendo que ele fica vindo fatiqueira. Eu vou encostar aqui, ó. Vou encostar aqui na parede, aqui na porta. Eu não vou fazer mais. Vem aqui. Não vou fazer mais. Vem aqui logo, vamos terminar. Eu não vou fazer. Vem aqui. Eu vou fazer. Mas sim. Tchuuu. Muito bem, Guilheiros. Agora, depois dessa fatiqueza, vamos começar agora mais um pergunte ao mecânico. Então é o mecânico que eu estou vendo. O momento mais esperado da semana. Para nossa alegria. e os vídeos de sabadão tem que ser surtidão né tá quando perder o costume dá uma olhada aqui uma maroc aqui nesse lado uma rádio aqui mais w4 aqui se a luz vermelha ali a luz preta vai entrar para fazer troca de óleo entendeu e essa vermelha não é a nossa querida vermelha essa aqui é outra tá fazendo regulagem da tampa uma cinza que acabou de fazer visão a estrada do barra a luz de revisão um alinhamento w4 verdurão a garbosa essa aqui a gente tava fazendo ó na olha isso que eles vocês não viram antes não abria eu tava fazendo aquela lubrificação da tampa traseira aqui guerreiro e aí você vai aqui ó faladão olha aqui guerreiro olha aí e aqui dentro agora aí o vídeo de sabadão tem que ser surtidão aí você fica falando que aqui é canal de raios mandando aqui raios maró raios s10 raios bandeirantes rave raios a luz lilux ali você tem jeito aí tem que tratar alitando outro jeito da vendo e olha gerente e beleza que são vídeos de sabadão tem que ser sua ligação aqui outra havendo aqui ó galera seu tem que chegar ao vitora caminhonete tem que encerrar o vídeo dela mas branchi tem um vídeo que interessante dela Guilherme Beleza é isso aí ó giro hoje aqui na quarta-feira aqui como é que tá a oficina hoje aí Guilherme e agendamento ali ó vai lá o agendamento para de agendamento lembra do cara da Hilux Prata você lembra do cara da Hilux Prata aquele que veio aqui para pagar minha conta aí o amigo da Hilux Prata aquele aqui tinha que ser Neto o nome do cara né João Neto Fala aí Obrigado galera sucesso da Águia Toyota é isso aí meu irmão até mais um mais um chegou mais um sabadão e com ele pergunte ao mecânico MIG e ao mecânico Netão grande dia grande dia e o mecânico MIG e o mecânico MIG está com a boina do comandante e com a roupa do Homem-Aranha Miguel O'Hara vai aí na internet e se inscreve aí já falei do vídeo ali né já falei já falei já presentei muito bem muito bem muito bem guerreiros como vocês viram aí essa semana correria santa certo daqueles garrados na orelha show de bola muito bem vamos começar já sabe com o quê com o quê com a participação dos inscritos o Antônio Ferreira agora o feliz proprietário o Antônio Ferreira agora um feliz proprietário de uma SW4 93 azulona já diz o nome dela chique show muito bem guerreiros olha só ele seguindo as dicas do canal as explicações que eu falei sobre mangueira quando a mangueira em bexiga né quando ela estufa ela dilata ela está na iminência de se romper muito bem olha e vamos que o vídeo do Antônio Ferreira a gente comenta em seguida vai lá assiste aí bom dia Netão tranquilidade é seguindo sempre suas orientações aí quanto a esse tipo de carro né azulona é o carro que eu uso todo dia para fazer todo tipo de serviço aqui para fazer mercado tudo 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 é na azulona e você sempre fala a respeito do sistema de arrefecimento e eu conforme eu disse eu não com troquei ainda o radiador desse carro radiador tá é o original tá com os remendo aqui feio pra caramba e tal não troquei então eu vigi o tempo todo o sistema de arrefecimento desse carro hoje eu me deparei aqui ao sair voltei para casa eu abro aqui sempre para conferir aí me deparei com essa mangueira aqui estufada ó aí eu sempre falo sempre comento né nos comentários eu sempre falo fazer alguma manutenção é melhor do que não fazer manutenção alguma essa mangueira a gente não consegue ela original eu tenho que usar o carro agora de tarde de novo não posso esperar a mangueira que chega da internet chega com três ou quatro dias aqui na cidade então só quarta-feira que vem parece que chegaria a mangueira aí eu fui numa loja de mangueira aqui e peguei vou fazer uma adaptação técnica eu consegui essa mangueira aqui que eu acho que é de um é de um caminhão Volkswagen que o cara falou lá entendeu só que ela vem um pouco mais comprida aqui ó eu vou ter que cortar ela aqui que ela vem bem comprida entendeu aí eu digo né fazer alguma manutenção sempre é melhor do que não fazer manutenção alguma eu não posso de jeito nenhum sair de casa com essa mangueira desse jeito agora né eu tô vendo isso aqui agora eu não posso fazer isso né não bom dia para você para todos os guerreiros aí fazer alguma manutenção é melhor do que não fazer manutenção alguma um abraço dois mil anos depois aí mangueira trocado ó igual você coloca nos vídeos dois mil anos depois tá aí ó troquei a mangueira quem é que diz que isso não nasceu para tá aqui se é do caminhão Volkswagen lá coube perfeitamente cara só tive que cortar olha o pedacinho só que tá mais ó e ver olha aqui esse pedaço aqui tava mais entendeu e aí ficou perfeitinho olha só e se acha perfeito e aí a de baixo que eu vi que ainda tá não estufou mas tá em vias de estufar ó eu já pedi na internet entendeu aí aquela ali eu só aguardo chegar porque para adaptar ali é mais difícil porque tem uma curva para cada lado né então eu comprei já na internet um abraço né então saudações aos guerreiros aí fazer alguma manutenção é melhor do que não fazer manutenção alguma pessoal abraçadeira largona igual o netão indica ó dicas são os guerreiros do netão valeu um abraço vou resumir em uma palavra nota 10 o show de bola né que vocês viram a mangueira a velha estufada e a nova que ele colocou e que reduzir essa solução dele muito interessante ele com a mangueira de um caminhão aí você pensa seguinte maneira se você aguentou a mangueira do caminhão se aquela mangueira que ele colocou e suporta a função do arrefecimento de um caminhão claro que vai aguentar da caminhonete beleza então se você for fazer alguma adaptação de mangueira correia válvula alguma coisa procure de um veículo mais pesado para que você não tenha problema isso eu aprendi com um amigo meu que ele é ele mexe com com preparação de veículo e aí ele tá preparando uma silveirada ele falou assim eu falei que eu meti os freios traseiros do Porsche Cayenne eu falei mas por que que você foi tão profundo assim ele ficou falando não cara eu vou deixar as caminhões de 400 cavalos eu não posso botar freio de freio a disco aqui de carro de 100 cavalos eu tenho que botar freio a disco o sistema de freio tem que ser de carro de 400 cavalos tem os cavalos original de fábrica falei muito bem então esse princípio serve para porque o Antônio Feira fez ali guerreiros nota 10 chique show aí você vira falando é dois mil anos depois ele trocou a mangueira fiz adaptação e onde toda vez que você vai adaptar a mangueira você vai colocar ela ali né isso vai te dar uma medida certo muito bem sempre corta mais longa sempre corta mais longa corta mais longa e vai encaixando encaixa tem que tirar mal por isso tira menos vai ficar encaixando por quê que se tira mais curta você faz um famoso mata peça beleza e que a do Netão também ele fez ali a montagem beleza que muito bem e os bonés da da oficina tem que acabou quase tudo já me fala para ele tá acabando o boné você já comprou o seu boné ó você já comprou o seu boné ó tem que comprar muito bem e atendendo a pedido de vocês olha o que nós temos aqui o boné preto preto olha na tela aí o boné preto a o layout é o mesmo dos bonés que a gente já recebeu certo ou preto certo e o todo branco e o branco olha aí o branco o branco ficou muito fácil guerreiros o branco ficou fácil então acho que branco não né tá tão branco não vamos fazer o preto e mais beleza quem gostou quem pediu preto e alguém pediu o branco ele fala aí o bicho falou que ficou fácil fala você aí o show de bola e compra cadê vai fazer vender ou não o leilão você gostou eu quero ficar com ele assim e aí o bicho ia ficar então pronto beleza não quer ficar alguém quer vender alguém quer vender eu vendo você vem alguém quer comprar alguém quer comprar alguém quer comprar eu vendo e você quer 100 reais tá 85 reais o leilão e aí a gente tem cinco reais a coletar aqui ó entendeu show de bola Guilherme e claro como é 20 sabadão tem que ser surtidão é isso então olha aí que eu da fachada você sabe que eu dei uma revitalizada na fachada eu não eu dei uma revitalizada era que algumas mudanças né Algumas mudanças ali em alguns locais E deu uma mão de tinta Em alguns lugares estava, na minha opinião, meio queimado Você viu que estava passado, né? Então assisti aí como é que ficou a fachada Assisti aí como ficou a fachada Muito bem, senhoras e senhores Vídeo de sabadão tem que ser surtidão Primeira coisa temos aqui, ó Vocês conhecem o uniforme que Miki está usando? Quem conhece aí? Vou dar cinco segundos Olha lá Ó, que habilidade, hein? Esse aí, Guilherme, é o uniforme do Homem-Aranha 2099 Quando a Marvel lançou o Universo Futurista E o nome desse Homem-Aranha O nome do alter ego dele é Miguel O'Hara Aí o Miguel falou Esse é o meu Homem-Aranha preferido, não é, Miki? Como é que é? Isso, esse é o meu Homem-Aranha preferido Que eu teve um encontro com o Homem-Aranha E ele perguntou qual que é o meu Homem-Aranha preferido O Miguel O'Hara Ontem tinha um negócio da farmácia Ele tinha um Homem-Aranha lá Eu vou colocar o vídeo Vou colocar esse vídeo agora Mas eu vou ter que tirar o som dele Porque ele estava tocando uma música Eu vou colocar uma musiquinha toque isso Mas você vê o Miki e o Homem-Aranha se encontrando Aí eles trocam a ideia lá E o Miguel fala O meu Homem-Aranha preferido é o Miguel O'Hara Por que será, né, Miguel, né? Acho que não tem nada a ver com o que você chará, não, né? Assiste aí Spider-Man, Spider-Man Does whatever a spider can Spins away E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Josué. Jesus rule. Eu vou falar para você. É um verdadeiro. Deus dos acuda cara. Ainda. Sobre isso. e ele também não. então ele o que aconteceu lá acontece aqui é a gente vai resolucionando com diversas medidas tomadas com relação a a vibração vamos lá que marca que é o pneu está usando é xingling esses pneus importados tem aí ver se esse pneu não tá rodando dentro da roda fazem simplesmente faz um pega um giz e escolar faz um risco o pneu da roda certo e vai andar com o veículo alguns quilômetros com ele e ver se o pneu quando separar novamente ele vai desencontrar essa marca se encontrar é sinal que o pneu está rodando na roda aí o problema está só no pneu você tem que fazer o que dá uma limpada boa na roda ali e passar uma cola aquela cola de borracheira aquela preta passa no talão ali e e enche dá uma pressão um pouco mais alta para dar colada mesmo ali certo eu mais que o seu pneu pode resistir ali 38 40 livros enche ele aí deixa secando depois você volta para para a calibragem que você usa 28 25 livros enfim se não for o pneu você tem que olhar a parte de cubo dianteiro o freio e por fim o balanceamento e cruzeta do cardan balanceamento do cardan beleza geralmente é relacionado a isso e como já aconteceu se viram uma caminhonete de inscritos nosso aqui é o problema de coxinha quebrado coxinha do motor quebrado então se tiver tudo ok coxinha tal tal tem que olhar certinho beleza as soluções que a gente fez são essa não teve uma solução teve vários serviços que solucionaram vários serviços que solucionaram esse problema em veículo beleza ele mesmo a lenda a lenda tem cara que fica despeita com ele aqui nesse cara que fica com respeita teve que você não sei porque puxa o saco do Dimas falei porque o Dimas fez um churrasco é um para mim que você não faz ele mesmo o Dimas Godoy parabéns ótimo vídeo agora todo time das S10 aí ó a lenda dos três diamantes agora está no lado engravatado da força agora lindo o Dimas comprou as 10 guerreiros dois mil dizem não mais 10 o ano dela acho que é 14 é isso né Dimas tá com 17 mil quilômetros rodados tava guardada lá olha só e olha que interessante o Ed Carlos Baldinho falou assim é a garbosa é aqui da minha cidade sempre achei ela linda por isso não vi mais ela por aqui coisas da vida né Guilherme de Carlos lá de Blumenau é Itaial ou Blumenau da região lá e ele falou que conhecia a garbosa lá e ela sempre foi linda lá só que só que saiu só que ela sumiu agora tá aqui no Mato Grosso olha que interessante legal né lá naquele vídeo da história da garbosa você já escutou o vídeo da história da garbosa exato esse vídeo aqui esse vídeo aqui tu entendeu sei lá o mig o mig tava lá no que foi é eu tava me mandando e ouvir e não era nada lá na areia as minhas pegadas beleza Guerreiro senhor de bola né Gilberto ele perguntou pelo whatsapp que ele disse Netão qual o seu whatsapp eu preciso você quer me perguntar com a oficina 66 929 9203 6265 669 9203 6265 hashtag socorro Netão boa noite então peço a sua ajuda a minha RaiLux 2010 está apresentando líquido de arrefecimento escurecendo muito muito ficando ficando de vermelho para preto já foi três vezes só este ano porque a marca do líquido no mecânico não consegue dar diagnóstico tudo nela ainda original radiadores relatório que pode ser é sujeira sei que é normal troquei faz uns 40 dias e está muito escuro aguarde já saúde para você vídeo de sabadão ficou muito bom eu vi sabado a passada aqui ele foi surtido em dinheiro se você não assistiu ainda vai lá não assistiu porque foi surtidão é foi surtidão sabe por quê porque qualquer que ele mesmo aqui que nos vidrião ele fica ele ficava chatinho e daí 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 foi surtidão é porque ele falou que é da garbosa que é que é que é fácil que é garbosa mas ele falou que é legal assim falando coisa boa no tratamento de vidrião eu vou abrir 17 então o Gilberto cara ficando escuro lá que parte tá usando tá usando com água para de usar com água segundo o radiador seu como é que tá o radiador pode ser esse esse preto aí eu não tô vendo a caminhonete eu estou te dando uma luz aí você tem que decidir para fazer beleza lembre-se que o lombo é que aconteceu vamos lá esse esse ficando escuro não não é o o alumínio que tá soltando o pó dele já na água para trocar esse radiador eu trocaria inclusive se for original eu trocaria se eu tá com 12 anos eu já tive eu trocaria beleza ó você falou assim tudo nela ainda original radiador reservatório eu trocaria o radiador e o reservatório e colocaria o Red Cubatão pronto para uso não coloca mais água beleza tira ali fora o radiador tira o reservatório lá você tem a gente faz aqui coloca duas peças nova e guardar o Red Cubatão só que isso você tem que ver se o seu filho não tá no bloco do motor esse dia pode também do bloco entendeu o fato de estar trocando e sujando é que tem alguma sujeira em algum lugar tanto pode ser do bloco aí você tem que botar o limpar radiador e fazer umas três trocas de limpar radiador ou você colocar ou fazer isso que eu falei radiador novo e o reservatório essa sujeira pode estar vindo do próprio reservatório como você já viu aí a gente fazendo serviço em caminhonete o reservatório tão cheio de barro que começa a sujar água então eu trocaria já independente se para se não para é bom você trocar esse radiador e reservatório beleza e coloca o Bardal Red Cubatão acho que eu comentei no vídeo e ele adotou o Red Cubatão aqui acabou esse negócio de aditivo perder a cor mudar de cor ficar claro ficar escuro ficar ralo acabou se coloca vai nos 50 mil quilômetros que a previsão de troca e fica lá parece que colocou ontem beleza produto diferencial é aquilo que eu falo para você gente não é que eu não tô puxando o saco da Bajal não é isso como eu expliquei várias vezes eu tenho uma história com a Bajal certo de treinamento primeiro treinamento a Bajal participou que eu faz que eu fiz a Bajal tava junto e é o qual que a marca que tá aí a 40 e 50 anos do Brasil entra entra até que isso até que aquilo mole não sei o que para lá vamos ficar quanta não sei o que x não sei o que entra esse estudinho e quem permanece o contrafato argumentos pronto é verdade Jonas Cândido o Dimas não dá o braço doce doidinho para uma Hilux nós compras 10 ou me orgulhoso aí o Marco sabe tudo é o Dimas e a galera que tem raiva aqui e você que fica com despeita do Dimas fica com bastante raiva aí tá Dimas 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 Júnior Bosco boa noite então tem um ralinho 2009 a luz da tração fica piscando pedi para olhar acusou o módulo troquei não deu certo e ela está traçando normal havia algum defeito parecido com esse puder ajudar agradeço aí o Jonas Cândido e já ele ativou o hashtag do cornetão o Júnior cara tem um vídeo do canal aqui não sei se vai poder te ajudar esse vídeo aqui ó a gente resolvendo um problema parecido com esse era chicote cara você tem que revisar o chicote antes de trocar o módulo é bem da módulo mas o cara ele mediu no diagnóstico ele mediu se tava indo a corrente correta para o módulo você condena o módulo se ele estiver recebendo a corrente correta tanto se tá indo corrente mesmo e tanto continuidade quanto voltagem tem que testar teoricamente não era módulo ou não era só o módulo eu já peguei aqui que troca o módulo mas o outro tava queimado mas tinha um outro defeito também tem tudo isso e até por isso que eu não fico mais falando assim que nem uns caras uns vídeos uns caras de oficina de vídeo aí passou em cinco oficinas e não resolveram mas quem disse que nas cinco oficinas não tinha um defeito aquele veículo geralmente aqueles carros para levou dele morrer de Messier Lulu então geralmente esses carros aí e quem garante que não tinha cinco defeitos no carro ah tem veículo que teve defeito colocado verdade tem tudo na internet tem tudo só que eu acho que não é que o bem de você ficar falando que você resolveu que o outro mecânico deve ter feito um diagnóstico e colocado certo deve estar ruim o motor todo dia que não tá ruim tô dizendo que ele fez o diagnóstico correto bom então eu já que tá assim eu olharia o atuador da tração que é lá na frente e parte de elétrica de chicote beleza para toda atração já mostrei vocês aqui em vídeo aqui ela tudo que desliga ali o sistema Marcos Avancini estou atrás de caminhonete qual a melhor opção Marcos Avancini sem dúvida alguma cara o Hilux S10 Triton não sai dessa trinca não sai procure uma dessas três aí você procura dessas três e compre a melhor opção dessas três não possível certo como sempre a melhor versão dessas três LTZ hpe srv srx enfim compra a melhor opção dessas três beleza porque a diferença não vai ser tão grande assim portanto é essas três aí você vê hoje em dia com o diesel mas cara de gasolina ficou interessante novamente o caminhonete flex o que precisa da caminhonete flex que é seria da minha opinião tanque maior para ter mais autonomia e quem sabe um motor turbo já só que a mulher que pega um motor turbo dele sensacional em dando 230 cavalos motor 4 cilindros turbinado se original aspirado da 170 cavalos a S10 da 205 uma turbina deitaria teoricamente aumenta-se 30 por cento não é isso uma turbina em média então aumentaria 60 cavalos por exemplo no S10 já aumentou uma caminhonete flex com 260 cavalos ficaria sensacional então eu acredito que teremos novidades em breve aí no mercado de Hilux Flex aqui no Brasil devido ao preço da gasolina anotem aí que eu tô falando beleza então mas dessas três Hilux Triton S10 a Triton eu aconselho comprar até 2017 que é a 3.2 a 2.4 ainda tá tendo que provar o seu lugar beleza Marcelo Rios né então boa noite estou com essa dúvida eu tenho dado quadro 2011 tá com os mesmos vazamentos motor corre algum risco obrigado Marcelo Rios cara o motor vazando primeira coisa significa o motor pode estar com os anéis desgastados ou então somente o vazamento da Hilux tem um vazamento digamos crônico ali na frente bem na onde você viu esse serviço bem na frente ali aí você tem que ver aqui o quilometragem do seu carro o mecânico fazer uma medir a pressão do motor e medir a compressão do cilindro ver como é que tá certinho e aí você tem que tirar o motor fora fazer serviço com efeito risco você tá correndo porque o vazamento em algum momento esse carro pode desengastar vazar e você ficar na mão já aconteceu aqui ou que nem um amigo meu que ele tá vazando no diferencial dianteiro e ele vai vai custar semana que vem semana que vem essa semana que vem nunca chegou e ele falou não vou ter mais aí porque parou de vazar parou de vazar é o porquê que a mulher do guicho e só nunca apontou mas tomou da estrada se conseguiu era no dia do diferencial dianteiro vazou 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 até que foram vazar porque acabou olha andou alguns dois quilômetros travou o diferencial que nós saiu da falta não que apontou quase que morre por negligência por causa de vazamento é um vazamento é algo perigosíssimo que você precisa cuidar beleza Guerrero você precisa cuidar leva para fazer com deve fazer o teste e e eu faria logo e essa data 2011 cara que você vai fazer com o SW4 você pode investir nela pode investir beleza e se eu for vender o carro assim fica muito queimou queimou filme da sua caminhonete chegar com vazamento do motor entendeu o mesmo ponto mano e se a verdade é verdade não fala o que que é isso aí é bom sempre a bíblia fala bem assim ó nada podemos quanto a verdade somente através da verdade sempre a verdade sempre 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 se for para fazer graças fala assim eu gosto de pão com manoese mas esse é pão com manteiga entendeu se quiser falar manoese para ele escutar manoese você fala agora quando quando não é isso com a tiga show de bola mas responde a gente tem a gente nós somos da matéria a matéria e é soldado por ela vai com pesamento o homem do meme vou resumir em uma palavra nota 10 a tempo o leandro amigo aqui meu aqui de forte que também é eletricista tem a luz dentro do outro depois de ter que fazer o motor por duas vezes devido superaquecimento adivinha colocou o motor de alho que vocês puderam cacete e tá rodando feliz da vida fica a dica aos proprietários da diamantes para todo problema solução abraço ele é que a caminhonete da vila do oficina lá na DC inclusive que tem filmado o que tem filmado é uma página de esporte com o motor de entrada do carro falei é o cúmulo do absurdo em é o cúmulo do absurdo é o melhor cúmulo da ironia né é como se fosse assim uma coca com pepsi dentro e aí que não adianta o pessoal sei tem depois mesmo aí vocês viram no vídeo da elizento você viu a elizento fervendo esse vídeo aqui a elizento fervendo lá muita gente falou que eu tenho a não não sei quanto tempo que dura mais dura menos tem que cuidar guerreiros e toda a regra de sua sessão toda a regra tem a sua exceção mas a regra de el 204 156 principalmente essa outdoor aí é fervedeira a única que sofre menos é a quadradinha principalmente aquela GL eu sei que uma GL azul que tá com o motor fundido que coisa de único dono o segundo dono aquela realzinha do pneu fininho tal tal bonitinho cara eu vou tentar comprar aquela caminhonete você quer que eu compro a caminhonete mas quem quer uma L200 GL é com a revitalização feita no protocolo aqui quem quer quem se interessa aí se eu fizer ainda faz uma série dela desbuia ela e vamos vender depois do canal aqui ou fazer um leilão então vamos fazer uma rifa legalizada que tá fazendo legalizado né então vamos ver o que dá para fazer que vocês acham você ver aí o Rogério Danilo planetão firme e forte tem um ralho que 2007 3.0 com a parte de freio toda avisada por enquanto ano nas 10 ou 15 vejo que o freio da minha é bem inferior realmente isso mesmo se sim tem como fazer um upgrade não hoje era o mesmo que o freio mesmo cara mesmo freio vamos lá a quanto tempo você não troca o freio a quanto tempo você é que partilha você tá usando isso aí vai estar relacionado ou com a marca da pastilha ou com o fluido de freio muito velho só que se prepara se ele estiver muito velho é quase certeza que na troca do fluido vai estourar cilindro de roda ou cilindro mestre coloque o cilindro de roda você coloca da MG Freios e o mestre coloca original beleza então já prepara para isso aí e a parte de frenagem de fricção disco pastilha sapato campana você coloca as pastilhas de cerâmica da ferodo disco fremato campana fremato sapato de freio MG Freios com o fluido novo tenho certeza que vai estar nesse nesse sistema aí ou a válvula de equalizador de carga do freio para fazer também está com o casamento ou não está atualizada ou falta regulagem e entendeu alguém regulou o pomílio dos adesivos tá ali ó o o o o o trouxe aí o plotter do China e depois de 15 dias Olha, cola o carrinho dele aí, cola o carrinho dele aí E olha aí, olha só, o carrinho do menino chinês, novinho, King Tony, agora tá timbrado, olha aí, Gilson Olha lá, agora o carrinho do menino chinês, olha aí Gilson, beleza, guerreiros? Show de bola, hein? É isso aí Entendeu? Então, o cara tem que fazer o upgrade, o freio é praticamente o mesmíssimo, cara Muda, na 2015 muda um sininho do mestre, tá, tem uns, aquelas atualizações que eu já falei pra vocês em vídeo Mas o freio, basicamente, o sistema é bem parecido E a sua 2007? A Três Mozeiro não, já é o freio Ah, outra coisa, a 2007, ela tem o disco pequena, partilha pequena Tem esse detalhe também, mas isso não iria conferir um déficit de freio tão grande assim O que dá pra fazer é trocar disco, partilha, ou melhor, disco e pinça Colocar da grandona Mas aí tira a originalidade, né? Enfim, primeiro eu faria o que? Eu faria fazer uma revisão do sistema de freio Você também não vai colocar uma pinça nova com o fluido velho e sem checar tudo, né? Então eu faria a sua revisão do sistema de freio, o que eu falei Fluido novo, sapato de marca boa, tudo E você botar essas marcas bang bang aí, meu amigo, pode esperar, não adianta Como eu já expliquei em vídeo Às vezes uma marca ruim tem até uma certa durabilidade Mas não tem comportamento dinâmico satisfatório Ou seja, roda alguns quilômetros, mas nunca presta Não é o seu caso, Rogério Mas pode ser que a partilha tá rodando, mas não freia o carro, entendeu? Wagner Williams Aqui em Pernambuco, o pessoal pega um chassi como este E também deixa em padrão como peça de fábrica Não sei se vocês viram o Toyota Ripon de 12 e 13 passageiros São adaptados e transformados aqui em minha cidade Prédio da Madre de Deus Sou de Alagoas Aí o Epaminoso falou assim Sou de Alagoas, fui em 2021 pra não olhar as bandeirantes Muito bom e o serviço, que bonito o serviço aí Já ouvi falar dessa cidade? Prédio da Madre de Deus Eu conheci essa cidade até aí do canal Conheci assim, ouvi falar dela, não fui lá ainda E aí é cheio de bandeirantes lá, Guilherme Se eu achar na internet foto com essas bandeirantes aí de 12, 13 lugares Eu vou colocar agora pra gente ver aí, ó É feito lá, que é usado muito nas dunas lá Pra passear nas praias, pra passear os turistas, entenderam? Então tem que ser a bandeirantes, né? Guilherme, por que será que tem esses lugares brutais? É sempre a Toyota que tá lá, hein? Por quê? Fala aí, Cedric, você sabe, Cedric? Não sei Ô, amigo, você não ia apresentar algum produto? Ah, sim, é verdade Antes de encerrar, falta a última pergunta Qual o produto? Vai, então eu apresento um produto Tá, bom, você vai apresentar esse aqui Eu vou apresentar esse aqui Então vai Esse aqui é o Bardal Amarelo aqui, da caixa amarela É, mano, né? Para motores flex? É, mano, né? Motores flex É, olha aqui, ó Ó, bem maneiro Esse da Bardal mesmo É tudo que a gente tem da Bardal Também, mas da Repsol Que é bom também Uh! E com todos? Isso também? Gente, esse aqui é tudo bem Olha Aqui também E é bem legal Os olhos Esse aqui é o olho novo Isso aqui é alguma ferramenta Ou é para abrir cerveja? É para abrir cerveja A ferramenta é muito grande Não vai abrir cerveja não Tem foca, pô Tem que ser cerveja Vigilante Tubaína Isso serve para abrir Tubaína Isso aí, hein? Ó, tem uma e cinquenta anos Também é garrafa É, tem também Os pitudo, hein? Esse aqui é o olho novo Que chegou Guerreiros dos BDA Ó, moto Carro E... E carro esportivo Não, estamos gravando Esse vídeo está balando E... Olha o Bardal também Show de bola E aqui, né? Mais um olho, né? Ó, ó Olha o cabelo do Mílio Vocês vão... Quem vai fazer, ó O último lance Dá o R$85,00 Se ninguém... Então tem que mandar para o rapaz Lá que deu R$85,00 Beleza? Muito bem, Guilherme Ó, marco esse R$10 Eu já falei para vocês Não necessariamente Só uso esse R$10 Gostei muito do resultado Na garbosa Vou colocar lá agora Que fica para ser Beleza? Vamos colocar lá agora Inclusive Vamos lá Beleza? E para encerrar A última pergunta de hoje Que é ele mesmo WWilliam987 Netão, Guilherme do BDA Já tive 4 vezes Com todas as letras Precisa de um cuidado Mais que o normal Proprietários que negligenciam A manutenção preventiva Sofrem com o que está aí Eu tive 4 anos Novo de Esporte A Pantera Negra E não tive problema nenhum Devido a manutenção Que estava na mesa Guerreiro, você está vendo aqui O carro é dono O WWilliam97 Que mora em Cuiabá Aqui nos quilômetros de distância Veio ativo na revisão Na pagina da cadeira branca Que tem um vídeo aqui Este vídeo aqui Lá que vocês vão Então é um cara Que cuida do carro É um cara Que opera a manutenção Gente, o seu veículo É a inspeção do seu corpo Você não vai deixar um dedo Ser um dedão do pé Com a enclavada fedendo Vai? Não vai Primeira coisa do seu carro Tem que manter em dias Não adianta É mais barato manter em dias Mas ninguém entende isso Aí quando estoura o motor Estoura o negócio Ou estraga uma viagem Que aí é um Prejuízo não financeiro Sim, às vezes até emocional Dependendo da expectativa Que sua família estava Para viajar Você pode Aontar uma família Por causa de uma manutenção Aí você aprende Entendeu? Aí você vai aprender Da maneira Da maneira Dolorida Que a manutenção preventiva Ou manter o carro em dias Está sempre É o correto Entendeu? O que você tem que fazer? O seu carro tem que estar sempre pronto Vamos dizer assim Sempre pronto Sempre em boas condições Surgiu alguma emergência Surgiu uma viagem E a última hora você vai no carro E junta e vai Claro Aí no dia que você fizer uma grande viagem Por exemplo em férias Aí você vai lá E passa um pente fino em tudo Você só se certifica Que está tudo bem Beleza? Gostaram do vídeo de sabadão? Portanto Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do PDA O sabadão Cadê você não vai vir? Você não vai vir a encerrar? Então Onde você foi? Olha Organizando as coisas Para jogar no lixão Olha Olha Organizando as coisas Para jogar no lixão Olha que trabalhador Está vendo? Está vendo? É isso aí Vai, vai Vamos Vamos Sorri A postura de apresentador E desta maneira Nós encerramos mais um Pergunte ao mecânico Miga O mecânico Netão Ah Como eu tinha falado para vocês Família é nosso maior patrimônio E já que família é nosso maior patrimônio Em viagens de férias Eu aconselho que você faça de cá Certo? Ou de caminhonete Enfim É mais legal Muito mais legal Avião Avião só viajar de negócio Férias tem que ser de carro Beleza? Minha opinião Até para que você possa passar o maior tempo com sua família Você passa o ano inteiro na correria Às vezes Se o seu filho estudar de noite Se você não trabalhar junto Você só vai ver ele no final de semana Entendeu? Dependendo se os horários não baterem Você não vai ver o seu filho do ano de semana Então tire do final do ano O período para viajar Vá de carro Só precisa 3, 4 dias na estrada 5 dias que seja Não importa Mas o seu carro tem que estar em dias Beleza? E se possível for Toyota Mitsubishi Não, Toyota Qualquer um Mitsubishi Só a Fritão 3.2 4.41 O W-87 vai ficar brabo agora Show de bola, guerreiro? E assim nós encerramos mais um vídeo de trabalhão Então eu quero te explicar uma coisa assim Que é bom viajar de carro Que é bom viajar de carro Que a gente vai viajar lá logo E passa nos hotéis para dormir Você quer dormir no hotel? Eu quero Vamos 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 Ele que inventou Ele chega e você Vamos Vamos no hotel Vamos Vamos para Santa Catarina Vamos 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 caminhar na praia Vamos 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 E aquela carne que você comeu lá Você tem vendo aqui Tem até o vídeo Sim O homem-aranha não daquele prato Não daquele prato é o homem-aranha E também Esse vídeo aqui Assiste o vídeo aí Ele lá na praia E também Meu Faz a folha Exato Então assiste o vídeo Assiste aí agora E oi Vamos 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 Águia Auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui E abração Garra na orelha do Mig Muito bem guineiros Aí está ele mesmo Apresentador Mig O garoto propaganda da Bardal Com o seu apoio da Style Tá parecendo aqui esse corizinho de desejo Olha só Olha aí Ele vai colocar Ele abre o tanque Olha aí Se apresentador Mig É de base Ele abre o tanque Tem que abrir o produto É assim mesmo Agora é só puxar Vai Já abriu Agora tem que Desencaixar ali Já estava Já estava aberto Já Olha aí Estava encaixado Só Vamos lá E agora vamos botar O lacradinho Vamos colocar lá Olha lá O lacre O apresentador vai Calma devagar O apresentador é bruto Até colocado ali Ele é brutal Vira Vira a boca Vira a boca Vira a boca Fechado 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 né Renato É verdade Vira a boca Vira a boca Vira a boca A CIDADE NO BRASIL